Sob o manto azul celeste, um espetáculo se desenrola. Gaivotas, aves majestosas de plumagem branca imaculada, planam com elegância, suas asas cortando o ar como lâminas afiadas. No entanto, atrás da beleza angelical, se esconde um lado obscuro que as transforma em demônios emplumados, capazes de atos de ferocidade que desafiam a nossa compreensão. As gaivotas são oportunistas vorazes, não se intimidando com caça a presas de diversos tamanhos. Peixes, crustáceos, insetos, até mesmo filhotes de outras aves e pequenos mamíferos podem ser vítimas de seus ataques rápidos e precisos. Seus bicos afiados, como estiletes, perfuram carne e ossos com facilidade, e suas garras poderosas prendem a presa com força brutal. As gaivotas são conhecidas por sua audácia, não hesitando em atacar animais maiores, como cães, gatos e até mesmo humanos, em busca de comida. Em colônias, elas se unem em ataques coordenados, intimidando e expulsando outros animais de seus territórios. Seus gritos estridentes e comportamento agressivo podem ser aterrorizantes, especialmente para quem não está acostumado com sua ferocidade. Um dos exemplos mais impressionantes da ferocidade das gaivotas é a forma como elas caçam filhotes de foca. Observando as focas mães amamentando seus filhotes, as gaivotas esperam o momento oportuno para atacar. Com um golpe rápido e preciso do bico, elas perfuram o crânio dos filhotes indefesos, matando-os instantaneamente. A cena é brutal e chocante, demonstrando a capacidade das gaivotas de infligir dor e sofrimento sem piedade. Mas por que as gaivotas agem dessa maneira? A resposta é simples, sobrevivência. Em um mundo onde a comida é escassa, as gaivotas precisam ser ferozes para garantir sua própria sobrevivência e a de seus filhotes. Elas são criaturas selvagens, guiadas por instintos primitivos que as impulsionam a caçar e defender seus territórios a qualquer custo. Embora a ferocidade das gaivotas possa ser assustadora, é importante lembrar que elas são parte essencial do ecossistema. Elas controlam as populações de outras espécies, evitando que se tornem superpopuladas. E seu papel na cadeia alimentar é crucial para o equilíbrio do meio ambiente. Apesar da sua natureza predatória, as gaivotas também podem ser belas e fascinantes. Observá-las em seu habitat natural, voando livremente e caçando com maestria, é um espetáculo que nos lembra da força e da beleza da natureza selvagem. As gaivotas são um lembrete de que o mundo natural é cheio de surpresas, tanto belas quanto brutais, e que devemos respeitar todas as criaturas, mesmo aquelas que nos podem parecer assustadoras.